Novo evento do Mobile Legends em desenvolvimento no servidor avançado. New Feras é o novo evento onde tem a skin do Fredrin e Lilia, onde eu já trouxe vários vídeos falando sobre essas duas skin surveys que agora estão disponíveis no servidor avançado. Não em si as skins, tá? Pra gente utilizar. Mas tem a gente aqui pra estar dando um deslumbre do visual. Muito 515, muito pegada um 515, tá? Antes de irmos direto pro conteúdo, rapaziada, tem algumas coisas pra falar pra vocês. O guia definitivo do Mobile Legends, não sei se você já ouviu falar, eu não sei se você já assistiu algum vídeo onde eu citei o guia, tá? Mas o guia definitivo do Mobile Legends tá com atualização muito da hora. Que é o quê? Além do guia e você ter todas as informações de mentalidade, rude, jogabilidade, você mudar muito a sua jogabilidade. Tem players que saiu duelo básico, tipo épico, lenda, pra glória mítica, rapaziada. De forma muito mais rápida, tá? E você poderia estar aproveitando isso. Só que, rapaziada, já de cara falando pra vocês a novidade que tem. Agora lançou junto com o guia. E assim que você adquirir o guia, você ganha também o guia de counters, rapaziada. Tem todos os counters de todos os heróis do Mobile Legends, tá? Com um acerto muito alto. São counters que eu utilizo com várias pesquisas, com várias informações. Atualizado e sempre vai ser atualizado, tá? Então se você sempre pesquisou sobre counters, nunca achou, não sabe qual herói vai calterar. Então antes de você jogar aquela partida, você vai ver qual herói que pode calterar qual. E escolher seu personagem pra ter vantagem, tá? Então tá aqui no primeiro link na descrição e vale muito a pena você estar conhecendo, tá? Recado dado, vamos pro conteúdo. Vamos falar sobre esse evento e também skin grátis. Que esse é um evento que dá skin grátis sim, rapaziada. Muito simples, não é só o evento onde você consegue dois skins. Explicando pro pessoal que sempre comenta esse tipo de coisa. Tá, Fanny e Laila. Mas o evento não é só demonstração, tá, rapaziada? Pra não botar as skins novas, tá? Temos aqui várias skins, rapaziada. É praticamente um evento de roleta comum do Mobile Legends. Onde a gente tem basicamente tudo que contém vários eventos. Box do festival e evento de skin épica. Tudo normal, como sempre, temos os tokens do evento, tá? Explicando aqui, agora vamos pras verificações. O que é que eles ensinam pra gente. O que é que eles têm de informação. Uma muriçoca. Um skin elite ou superior permanente aleatória é garantido nos primeiros 10 sorteios durante o evento. Skin elite ou superior. Então, básica, não vai, né? Pelo menos não nisso, mas aí já é skinzinha. A gente pode conseguir ali com os nossos tokens, tá? Aproveite 30% de desconto no primeiro sorteio de 10. Somente com diamante durante o evento. O primeiro sorteio de 50% de desconto todos os dias. Ao realizar o sorteio de 10. Se você tiver o Neo Tokens insuficiente, será com a compensação básica de eventos, tá? Skins duplicadas. Efeito de batalha de notificação de eliminação já obtidas serão convertidas em Neo Brazões, tá? Que é o token do evento. Que podem ser trocados por recompensas na loja do evento. Vamos ver aqui, ó. Skin da série Neo Feras 300. Pô, barato? Aqui tá meio duzentos. Tá errado ali. Ali tá errado. Meio duzentos, meio duzentos. Skins permanentes. Neo Feras. Skins permanentes aqui, ó. Collector e Collector. Isso aqui é o quê? Abra para escolher uma das seguintes skins. Tempestade Esmeralda da Eudora. Ditador, Galáctico, Doestes, Doutor Lobisomem. São skins épica, tá, rapaziada? Isso aqui são skins épica, mas não são limitadas. Isso aqui é limitada. Isso aqui, pelo visto, não. Itens permanentes. Personagens. Tanto o Freyden quanto a heroína Lilia. Itens básicos do evento. Rapaziada, você tá dizendo aqui nessa aba que é 300 brasões. Skin da série Neo Feras 300... 300 neobrasões parece muito barato, né? Rapaz. Efeito de retorno 15... Efeito de eliminação. Efeito de surgimento 37. Efeito de eliminação 56. É, rapaziada, tá meio barato demais. Skin épica exclusiva 100. Skin épica 45. Skin especial 37. Skin elite trim... Ah... Isso aqui são repetidos, rapaziada. Skin duplicada. Por que eu sou burro desse jeito, velho? Neobrasões e Neo Tokens não utilizados serão convertidos em pontos de batalha no final do evento. Dando-se, vai lá. Probabilidade. Skins da série Neo Feras 0,08%. Skin épica exclusiva 0,12%. Skin épica 0,25%. Skin especial 0,4%. Skin elite 3,8%. Já melhorou? Skin básica 10%. Efeito de retorno. Efeito de eliminação. Surgimento. Neobrasões 76%. Isso aí quer dizer que você pode ter a chance de conseguir essa skin com mais facilidade, tá? Na loja do evento, as chances de presentes e as chances de troca de compartilham a mesma quantidade. Você deve possuir uma skin antes de poder presenteá-la. Hum, interessante. Vamos dar aqui 50. Fazer o teste. Olha, movimentaçãozinha bonita. Uma coisinha aqui. Uma mixaria ali. 15 brasões. Evento caro. Não deu bom. Surgimento aqui do evento. Evento de fornecimento prêmio disponível em breve. Não tem data diferente daquele outro vídeo aqui que eu trouxe pra vocês. Se você não viu, inclusive vai estar aqui no canal pra você tá vendo, tá? No card pra você tá vendo, tá? Mas o evento é esse. Nada demais. Nada de mil maravilhas. Mas é um eventozinho da hora que vale a pena a gente participar. Se você tiver plata, a gente vai julgar esse evento com o passar do tempo pra ver se vale a pena. Se não vale a pena, infelizmente, acabou. Não vamos gastar muito, né? Mas se você quer skin no Fred em Lidia, se você joga com esses dois personagens, pode valer a pena, tá? É nóis, família. Nos vemos no próximo vídeo. Espero e falou!